No verão, frequentemente, a gente tem episódios de afogamento, né? Infelizmente, muitos desses afogamentos com vítimas fatais. Esse ano, o número de ocorrências preocupa, principalmente em piscinas, e eu comentei isso em blocos anteriores. A prevenção, a atenção redobrada aos cuidados básicos podem salvar vidas. Denise Econ traz mais detalhes. Geralmente, é para a praia que a gente volta ao olhar na hora de falar sobre afogamentos durante o verão. A ideia de um mar agitado, muita gente e condições imprevisíveis assusta bem mais do que uma piscininha tranquila, num ambiente controlado. Só que é justamente nessa tranquilidade que mora o perigo. Tinha um ano e três meses no dia. Nós não estávamos, nós tínhamos saído, eu e meu marido, ele estava com o vovô, com a vovó, com a Dinda. Foi aquele momento que a minha irmã achou que estava com a filha dela e a minha sobrinha achou que estava com a minha irmã. É aquele segundo. Ele saiu do momento onde estava a área de festa, não tinha ninguém na piscina. E como toda criança, a piscina não era cercada. Foi em direção à piscina e caiu. Foi muito rápido. Casos como o da Denise são bem comuns, principalmente entre os meses de novembro a fevereiro. Segundo o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, 44% dos afogamentos com crianças acontecem nessa época do ano. E sim, eles também são registrados em piscinas. Até agora, já foram 23 atendimentos realizados pelo SAMU com vítimas entre 0 e 14 anos. Alguns terminaram em tragédia. Em relação a outubro e novembro, dezembro já registra um aumento, especificamente nessa faixa de idade ali. Nós já temos quatro registros de ocorrência até a data de ontem. Em outubro, tínhamos um registro de ocorrência. Novembro, o mês inteiro, foram três registros. É aqui na Central de Regulação Médica do SAMU que os pedidos de ajuda chegam e são encaminhados para orientar o atendimento. O Rodrigo explica que em casos de afogamento, como do filho da Denise, a primeira ação dos pais ou responsáveis deve ser justamente acionar o socorro. Temos o primeiro atendimento, que é quando a pessoa liga. Ah, eu estou com uma situação de urgência. Nesse caso, estou com afogamento, uma suspeita de afogamento. Então, vai vir para o TARM. O TARM é o nosso técnico auxiliar de regulação médica. É quem vai falar SAMU 192, qual a sua emergência, qual a sua urgência. Então, nesse momento, é importante o quê? O solicitante, a pessoa que está ao telefone, informar, principalmente, o local exato. Se não souber o endereço exato, uma localização, algo com ponto de referência mais próximo possível. Por quê? Porque isso influencia no tempo resposta de atendimento e na chegada mais rápida da viatura. Depois do acionamento junto ao SAMU, existe a orientação dos pais, acompanhantes ou responsáveis atuarem na primeira resposta para tentar ajudar a criança que está se afogando. O Orlando vai explicar para a gente como é que funciona essa orientação, qual que é a ideia desse primeiro atendimento. Nesse primeiro momento, nessa primeira proposta do atendimento pelos pais e tutores, é o reconhecimento do afogamento. Já houve o acionamento da Central de Regulação 192. Existe a necessidade de retirar essa vítima, essa criança, esse bebê, da piscina, da água, com segurança. A gente precisa entender a fisiopatologia do afogamento. Ela só vai ter um bom desfecho se houver uma ventilação, as ventilações de resgate. O pai, a mãe e o tutor vão efetuar as ventilações de resgate através do boca-boca ou boca-nariz do bebê ou da criança, dependendo da idade desta vítima. Primeiramente, nós vamos verificar responsividade. ver se, após retirar essa vítima da água, da piscina, com segurança, ver se essa vítima, essa criança e esse bebê estão respondendo. Se responde, se tem responsividade. Checar movimento ventilatório, respiratório, olhando para o tórax desse bebê, dessa criança, ver se ela tem alguma movimentação. Se a vítima, criança, bebê, respirar, tiver movimento respiratório, nós vamos colocar até a chegada do socorro especializado SAMU 92 em decúbito de segurança, que é o decúbito lateral direito. Seria deitar ela de lado? Sim. Nessa posição de vigília, até o serviço especializado SAMU 92 chegar no local. Se a vítima não responder, ela está irresponsiva, não tem movimento ventilatório, respiratório, através dessa visualização do tórax, se configura uma parada cardiorrespiratória. Com cuidado, nós vamos abrir a via aérea dessa vítima, seja ela bebê ou crianças acima de um ano de idade. Com cuidado, pegando no queixo e na cabeça e empurrando para trás, abrindo as vias aéreas. E a partir daí, pelo consenso da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, vamos efetuar cinco ventilações de resgate. Com bebês menores de um ano, a manobra é um pouquinho diferente. Localiza o centro do peito, na linha intermamilar, centro do peito, só que, por ser bebê, nós vamos usar dois a três dedos, bem no centro do peito, para efetuar as compressões cardíacas. E uma outra diferença é na ventilação. Em criança acima de um ano de idade, a gente faz o pinçamento, como no adulto, e faz a ventilação diretamente na boca da vítima. Em bebês, pelo diâmetro, o atendente vai pegar sua boca e a boca e nariz do bebê e fazer essa ventilação. Geralmente, a gente coloca, se possível, um coxinho atrás das costas, para manter as vias aéreas abertas, com cuidado, a mão no queixo, empurrar a cabeça para trás, com cuidado, e iniciar a compressão torácica. Um ou dois dedos, centro do peito. Trinta compressões para duas ventilações. Mesmo assim, para o Orlando e para quem trabalha com atendimentos, muitos afogamentos poderiam ser evitados com cuidados simples de prevenção. Afogamento não é acidente. Ele não acontece por acaso. E a melhor prevenção, o melhor tratamento é a prevenção. Então, 95%, hoje a gente trabalha com cinco atitudes para a prevenção dos afogamentos nas piscinas, que formam a palavra água. A, atenção 100% nos seus filhos. G, guarda civil no local. Mas isso não quer dizer que o guarda-vida é uma pessoa única. Ela se transfere ao tutor, ao pai, que devem estar do lado dessa criança em tempo integral. O de urgência, nessas cinco atitudes, que é saber agir nesse momento do afogamento. A atenção, a questão de cercado, dos acessos a essas crianças. Então, isso é necessário. E essa de sucção. Então, as piscinas têm o poder de bomba de sucção. Então, hoje se recomenda bombas duplas, ralos duplos. Se cuidem e protejam suas crianças, porque o afogamento é uma coisa que marca uma família inteira. A gente nunca mais esquece isso. É uma coisa que a gente leva para a vida inteira. O medo de perder é exatamente o que você tem. Eu tive certeza que naquele momento, talvez a gente fosse perder o nosso bebê. Então, fica um alerta para as famílias aí.